Bom dia pessoal! Feliz sexta-feira! Hoje é sexta! Eu amo sexta! E eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho o behind the scenes de como eu tenho feito, tô fazendo os meus vídeos para o canal novo que logo, logo, logo tá saindo. Se você não deu uma ideia de nome ainda pro canal novo pra concorrer ao potinho da maca, do pozinho mágico pra fertilidade que eu falei, fertilidade, energia, tudo que eu falei no vídeo passado corre lá, não, no vídeo da terça-feira passada, corre lá e deixa o seu comentário porque eu tô doida pra ver as ideias. Você pode ajudar a decidir o nome do canal novo sobre endometriose e saúde. Mas enfim, vou mostrar pra vocês o behind the scenes olha só, tô usando essa luz gigantesca, a câmera ali, esse quarto tá uma bagunça olha a realidade, né? Depois vocês vão ver lá o vídeo, eu tô toda bonitinha, maquiada né? Que é o que aparece no vídeo. Mas a realidade é essa daqui, ó eu só apareço daqui pra cima, eu só me arrumei daqui pra cima e continuo com a calça de pijama. Hum, os benefícios de trabalhar em casa, né? Olha o bagunça que tá esse escritório, eu não consigo nem andar direito por aqui. Enfim, mas a história dessa, pra explicar essa luz aqui, eu vou mostrar rapidinho pra vocês o que a gente fez ontem de noite. Olha só o que está fazendo? Trabalhando. Gente, não sei se vocês vão conseguir me ouvir por causa do barulho, mas tá tendo hoje dia 7 de setembro. Feliz 7 de setembro! É... e a Embaixada do Brasil, aqui em Berna, tá fazendo esse evento e a gente foi convidado pra filmar o evento, contratado pra filmar o evento. Gente, vocês não imaginam o que é essa casa. É... foi uma experiência super legal. Uma festa, a gente acabou de filmar um evento de 300 convidados. Sabe o que eu fiquei pensando lá, filmando? A gente tá filmando um evento maior do que o nosso casamento. Você tá pensando nisso? Não, o nosso casamento tinha, não sei o que, de 300 convidados. Não, tinha 200, eu acho. Tinha 300 convidados. Ai, a gente sempre tem essa mesma discussão. Eu... Eu acho que é... Eu fui... o pessoal da... o pessoal que tava fazendo o que fez do nosso casamento chegou pra mim perguntando se eles podiam pôr mais mesmo, porque tava faltando, e isso era no meio e tinha umas 300 pessoas e foram pessoas que não foram convidadas. Mesmo assim, do tamanho do nosso casamento. Gente, eu imaginei quando a gente combinou com ela, com a pessoa, né, de... de fazer a filmagem. Eu imaginei que o... porque era da embaixada, né? Então o embaixador fez um discurso. Eu imaginei que ele ia fazer um discursinho assim, da grama ali, por umas 50 pessoas. Nossa, mãe. Bem diferente do que eu imaginei bem. Mas foi muito legal. E deu um medo. Nós fomos recepcionados... Nós fomos recepcionados pelo embaixador brasileiro na porta da casa. Ele nos levou, nos apresentou, mostrou os lugares. Muito gente boa. Muito querido. Ele é de onde mesmo? Ele é do Roraima. Conhecemos uma pessoa do Roraima. De Roraima. E depois encontramos, inclusive, alguns conhecidos que estavam na festa. Foi muito legal. Bastante gente se divertindo. Sim, bem legal. Bem legal. E foi legal. A gente... Primeira vez que a gente usou uma luz. Essa luz é alugada. A gente teve que alugar equipamento, né? Porque não dava pra fazer feio. Vamos comer? Vamos! Vamos comer? Vamos! Vamos comer? Vamos! Legal, né? Gente, eu fiquei super animada. Eu tô editando o vídeo ainda. Quando tiver assim que a... Não sou eu que vou... Não vou postar o vídeo aqui no meu canal, né? Assim que a embaixada divulgar esse vídeo, eu passo o link se vocês tiverem interesse de ver como foi a festa lá na embaixada. Foi super legal. Olha quem a gente achou. Passeando na montanha. Eu vou arriscar pelo vidro, tá? Tá. Tchau! Que fã. Vai ficar aqui não? Acho que sim. Acho que sim. Tchau, amiguinhos! Ah, que lindo! Bem lindo esse senho. Gente, que lindo! Eu pedi pro Dani começar a filmar, a gente nem ia vlogar agora, mas ele trouxe a cama pra fazer foto, a câmera pra fazer foto. E a gente só veio, pegou o carro e veio passear aqui na região. A gente tá meio melancólico hoje, sentindo muita, muita falta do lugar, da região onde a gente morava antes. E a gente veio ver esse castelo aqui, depois o Dani mostra um pouquinho do castelo. E a gente achou esse caminhozinho agora, que parece caminho de fadas, no meio da floresta. Tem um passarinho aqui, outro lá. Olha essas frutinhas vermelhinhas na árvore, que lindo, meu pinheiro. Lindo, né? Isso me lembra Natal. Me soltou. É. Engraçado. E a gente foi na igreja de manhã e foi bem emocionante. E eu tô emotiva o dia inteiro. Hoje, a gente, de tarde, a gente viu um filme muito legal, chamado War Room. Eu acho que em português é quarto de guerra mesmo, não sei. Não tenho certeza. E eu sei que eu já chorei umas dez vezes hoje. E você chorou quando você viu o trailer? Eu chorei. Não. Não o trailer. A gente viu o trailer, metade, e decidiu assistir o filme. Daí eu coloquei o filme e começou a aparecer o símbolo da... Produtora. Da produtora do filme, eu sei lá o quê. E eu já tava chorando. Acabei de cuspir agora. Vamos andar um pouco? Aham. Vamos andar um pouco. Vamos aproveitar. É bonito aqui, né? É bonito. Só que o nosso coração tá lá... Ai, tão duro isso. A gente ama o apartamento onde a gente mora. Muito mesmo. Mas a gente não se sente em casa fora do apartamento, sabe? E a gente ficou... Aparece também aí, dá um oi pra eles. Oi. Tá escuro. Tá no fim do dia já. É, acho que é seis e meia... Seis e meia da tarde mesmo. Talvez sete? Sete horas. Enfim. A gente ficou sete anos morando lá. Onde a gente morava antes. Todo o tempo que a gente morou na Suíça até agora foi lá naquela outra região. Então... Tem que... Leva tempo pra se acostumar, né? Meu Deus. É, e é triste. Mas é maravilhoso aqui, né? Onde a gente tá agora. Muito lindo. Muito legal a gente ter... Descoberto isso. E... A pipoca na cabeça. É, a gente vai passear agora. Então... Mas eu queria... Desejar pra vocês uma boa semana. Espero que mesmo que vocês tenham uma boa semana. De coração... Você quer falar alguma coisa? Não. Eu vou passar. Eu quero fazer xixi. Hoje é o último dia pra colocar o comentário lá no vídeo sobre o giveaway. Se você quiser ganhar um pote de um frasco de maca, você ainda tem tempo de ir lá. Sugere um nome para o meu novo canal sobre endometriose e saúde. E eu tô fazendo assim porque eu tô com um friozinho na mão. Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Até. Com vocês, outono na Suíça. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.